Olá, muito bom dia a você que acompanha a programação da Rádio Cidade. Hoje, em nossa coluna Biocidade, nós vamos conversar sobre meio ambiente. Nessa última segunda-feira agora, dia 9 de maio, é o dia estadual do nosso Rio Ipojuca. Por isso que eu quero conversar aqui com o nosso convidado, chamar aqui o nosso convidado para bater um papo sobre o Rio Ipojuca, sobre a importância desse rio para o nosso estado, um rio genuinamente pernambucano. Cruza 25 municípios, é o nosso Ipojuca, por isso que eu estou recebendo aqui, a Rádio Cidade recebe com muito prazer, a Demário Torres, que é o sócio fundador da associação SOS Ipojuca, uma associação que faz um trabalho muito sério a respeito do Rio Ipojuca. E ele vai conversar com a gente, porque amanhã, dia 15 de maio, tem um evento aqui em Caruaru, sobre o nosso Rio Ipojuca. Primeiro, a Demário, muito bom dia, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia, professor Marcelo Bezerra e os ouvintes da Rádio Cidade, onde todo mundo ouve e todo mundo vê. Eu até já gravei aí, importante emissora aqui da nossa região, apesar de jovem, mas tem uma programação muito interessante, eu acompanho sempre que posso, estou ligado nessa rádio importante demais para a nossa região. Então, a Rádio Cidade vem com essa modernidade. A questão ambiental, eu acho que é um dos focos importantes, que ela sempre está presente. Então, muito obrigado, em primeiro lugar, por essa oportunidade, mais uma vez, estávamos aqui conversando. E um tema tão importante, como você falou, dia 9 agora, foi comemorado o dia do Rio Ipojuca. Então, esse rio importante, esse manancial ambiental tão importante, porém tão degradado e tão colocado de lado por nós, pela própria sociedade. Então, o movimento SOS Rio Ipojuca vem nesse sentido. É também jovem, como a Rádio Cidade, mas vem fazendo aí uma revolução em congregar, em chamar, em chamar a sociedade. Porque só dessa maneira que nós podemos provocar as autoridades para que tomem providências. Não só elas, mas toda a sociedade tem essa obrigação. Então, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de abrir um diálogo aí sobre esse movimento e também o evento de amanhã, dia 15 de maio, se Deus quiser, vai ser um evento muito importante, chamando toda a população para participar. Que coisa boa, que maravilha. Vai falar sobre o evento também. Eu queria que a Demário fizesse uma abordagem sobre a importância, primeiro, do Ipojuca, a sua questão de sua malha fluvial aqui em nosso estado, um monte de cidade que o Rio Ipojuca corta. Sem sobra de dúvida, Caruaru, com certeza, é uma das cidades que mais agride o curso desse rio, que vai desaguar lá na região da Mata Sul do nosso estado, no litoral sul, aliás, do nosso estado, a cidade de Ipojuca, homônimo ao nosso rio. Fala um pouquinho do Rio Ipojuca e sua importância aqui para Pernambuco, Demário. Veja, professor Marcelo, a questão do Ipojuca tem uma conotação muito abrangente. A grosso modo, as pessoas, como aqui na parte urbana da cidade, para a maioria, o que incomoda é apenas a parte estética. de estar assoreado, de estar invadido, de estar poluído. Mas ele é algo muito mais complexo, é algo muito mais intenso, o que acontece com esse corpo hídrico tão importante, de maneira socioeconômica. Então, ele tem um viés socioeconômico muito importante e que a gente não se toca para isso. são trabalhos importantes, como do professor Veridiano, alunos do professor Veridiano, como o senhor tem conhecimento, de tese de mestrado, inclusive, que foi apresentado, nós tomamos conhecimento. Fiquei encantado com aquele trabalho do aluno lá de Bizerro. Estou esquecido o nome dele agora, me desculpe. Mas é um trabalho fantástico, importantíssimo, para ele ser divulgado, em que ele relata essa questão socioeconômica desse manancial hídrico, em que relata situações de depoimento de ribeirinhos, de agricultores, de pecuaristas, que têm as suas propriedades ribeirinhas, em que margeiam o rio e ficam impedidos, professor e os demais ouvintes. Ficam impedidos de usar essa água para saciar a sede de um animal, de dar banho em um cavalo, de aguar plantações. Então, veja que tragédia. Veja que situação tão séria. Nós nem nos tocamos para isso. Repito, a gente só se atém um pouco mais na questão estética. Mas é algo muito mais sério. A questão das pessoas terem que comprar água de muito mais distante, tendo um manancial no seu terreno. Então, veja a gravidade, a gravidade da situação. Então, é uma situação muito mais séria do que a gente imagina. Mas, Andemário, me diz aí, vamos falar do evento de amanhã. Vamos lá. Esse evento aí que veio mobilizando, você entrou em contato conosco também, para que as escolas participassem. E eu estarei lá também. Convido quem está nos acompanhando aí, nos ouvindo, nos assistindo pelo YouTube, pelo aplicativo Flixidade. Então, Andemário, convida aí, fala para a gente sobre esse evento, como ele vai acontecer. E aproveita para convidar a sociedade caroalhense. O evento está sendo muito bem divulgado. Eu quero aproveitar aqui a audiência da Rádio Cidade para agradecer as demais rádios da cidade, as TVs, os blogs. Está sendo um evento muito bem divulgado. Então, a gente precisa congregar realmente mais pessoas a participarem. Então, está previsto o início, a concentração, começando o celeiro a eventos, ali na parte central da cidade, em frente ao açaí, por trás da Faculdade Pitágoras, no antigo Balcão Caruaru. Será a concentração às 7h30. Às 8h, está previsto uma celebração ecumênica. Pastores, padres e outras religiões poderão. Estamos vendo a participação, que ela é aberta para qualquer tipo de religião, para fazer a sua fala de maneira ecumênica. A pretensão das 9h, é sairmos à caminhada. Temos também outro grupo que sairá fazendo uma corrida, e um outro grupo fazendo uma pedalada. Então, ciclismo também. Então, já temos muita gente inscrita, graças a Deus. As camisetas não vão dar conta para todo mundo. Nós não conseguimos dar quantidade suficiente. Mas quem não tiver a camiseta também vai poder participar. É um evento teste. Para o ano que vem, fazemos muito mais organizado, se Deus quiser. com o professor de Biologia. Fico muito feliz, entusiasmado com eventos como esse também, em pró do nosso meio ambiente. Pois é, gente. Essa foi a nossa coluna Biocidade de hoje. Agradecendo a você que nos acompanhou. E já o convite, para o próximo sábado, um novo encontro em nossa coluna, para falar sobre saúde, qualidade de vida, meio ambiente, aqui na Rádio Cidade. Pois é que, todo mundo ouve, todo mundo vê. Um bom fim de semana a todos, e até a próxima. o próximo sábado. E aí,